Oi, gente! Tudo bem? Olha isso aqui! Tá tudo branquinho! Esse vídeo é só meu coração. Antes de começar ele, se inscreva no canal, deixa seu like pra mais vídeos assim e deixa nos comentários o que vocês querem ver por aqui. A gente tem a expectativa de neve desde ontem. A gente foi dormir pensando na neve, o Nathan dormiu em casa hoje. E aí a gente foi dormir pensando na neve, a gente tipo, tava assim, não, vai nevar, a gente vai ver. Vou mostrar pra vocês, tá perfeito! Ai, começou a cair os floquinhos de neve de novo. Meu Deus, olha isso aqui! Que felicidade, velho! Olha o cachorro. Ai, que bonitinho. Mão congelante. Eu sei que pode ser loucura. Tem pessoas, tipo Eduardo, que preferiram ver a neve da cama. Mas, meu Deus! Eu acho que... É, exatamente, amigo, neve é perfeito. E, tipo, sei lá, né? A gente tá aqui, a gente tem que aproveitar. Let it go! Let it go! Eu quero isso pra sempre. É muito feliz! Olha a minha mão congelando, mas tá tudo bem. Como o Eduardo pode ficar na cama com essa oportunidade de ver neve? Não é possível. Vocês podem estar me mexendo até louca, né? E talvez esse vlog, sei lá, mostrando a neve, seja algo muito pequeno. Cara, mas eu sou da seguinte opinião, assim, muito real. Aproveite as oportunidades. Que dia, sei lá, no Brasil que eu possa acordar e ver neve? E apesar de ser muito fria e escorregadia, é uma coisa tão surreal, sabe? De poder estar aqui, poder viver isso. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu esperei muito por esse momento de Frozen. Eu tô muito feliz, surreal. Olha a grama. Tudo branquinho. Olha o campinho que tem do lado de casa. É um parque, na verdade, né? Tudo branquinho. Meu Deus, que lindo. Que lindo. Tá frio? Muito. Minha mão tá congelando? Muito. Vou jogar. Gelado. Eu fui pra Winsler. Ai, você viu bastante. Ai, você viu bastante. Não, lá eu brinquei de neve. Eu quero ver se eu fui em algum país aqui pra esquiar. Eu fui pra Winsler. Eu não esquiei, porque eu não sei, mas eu fui lá, tipo, na parte do esqui. Na verdade, lá é um centro de esqui. Ai, ah não, achei que tivesse nevando, mas é árvore. A gente tá andando. Acho que faz uma hora que a gente tá andando na neve. Tipo, esperando voltar a nevar, porque na previsão tava que ia nevar às 10, mas não nevou. Tá frio, mas tá tudo bem. Aqui, só monta com gelo. Lá tá esquentando a mão, peguei no pulo. Agora, a gente quer fazer um bonequinho de neve. Talvez vai ser um bonequinho de 10 centímetros, muito provável. Mas tá tudo bem. E esse copinho aqui, ó, ainda de Natal. Passamos pra pegar um café. Você pegou um latte, amigo? Foi, né? Pra dar uma esquentadinha, né? Porque tá difícil. E olha isso aqui, que legal. Isso aqui é sal grosso. Que eles colocam pra derreter o gelo. Pra as pessoas não escorregarem na hora de andar. Say hello. Hello. Mano do céu, minha mão tá congelando. Mas, olha aqui, minha sacolinha de princesa, cheia de coisinhas pro Eduardo. Amanhã é aniversário do Eduardo e hoje a gente vai fazer uma surpresa pra ele. Ele nem sabe, mas a gente vai gravar vídeo. Na verdade, eu pedi pra várias pessoas do Brasil gravarem vídeos, me enviar. E aí a gente vai gravar um vídeo, tipo eu e ele, bate-papo com viajantes. E aí, no meio do vídeo, eu vou começar a mostrar os vídeos das pessoas. Eu tinha vários planos pra gente. Hoje a gente ia jantar nós dois, num restaurante super legal daqui. Amanhã a gente ia pro BrewDog e tava com reserva feita. Mas, infelizmente, não rolou, né? Quem chorou? Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer uma surpresa pro Eduardo? A gente gravou um vídeo hoje. Vai amanhã no ar, né? Vai no seu aniversário no ar, né? O maior presente possível. Nossa, muitas horas se passaram. Que era um vlog, que não era pra ser um vlog. Começou vendo a neve. Agora eu tô aqui, vendo as minhas coisinhas do dia, coisa que eu tenho pra fazer, pra entregar. E o Eduardo vai fazer um risoto. Tô vendo aqui, eu tô todo... Olha, olha isso aqui. E o risoto é um risoto diferente. É de uva. E eu espero que fique bom. Vou mostrar pra vocês o mise en place. Então aqui tem o queijo brie. Aqui tem uva. Cebola cortada. Queijo raladinho. Esse arroz, que é o... É o carnaroli. Aí aqui tem os temperos, né? Aqui tem o caldo que o Eduardo faz. Sal, pimenta, amanteiga. Essas coisinhas. Falta o vinho. Falta o vinho. Eduardo, o melhor fazedor de risoto que tem. Quem já comeu, pode deixar aqui embaixo, que é verdade. Enquanto isso, vou bater um bolo de cenoura. Porque enquanto o Eduardo arrasa na cozinha, eu não sou tão bem assim, né? E se ficar bom também, eu mostro pra vocês. Eu aqui tentando fazer um bolo de cenoura. Olha a sujeira. Mas só na positividade que tá certo. Nossa, sabe o que eu tô bem de lembrar? Não liguei o forno. Ó o bolo, tá bonito? Agora eu só tô colocando fermento. Agora vai pro forno. E depois a gente vê o resultado. Faltam quatro minutos pra estarear de lá. E assim, tá lindo, tá? Muito bonito. Enquanto isso, o Eduardo acabou de fazer o nosso risoto. Olha esse daqui. Queijo, uva e arroz. E aí, Eduardo? Muito bom. Bom? Muito bom. Nossa, vai ficar bom. Mas é um gosto diferente. Tipo assim, você mastiga a uva, ela não vem aquele doce, doce. Ela combina com o vinho que combina com o cajubrim. Tá provado? Gente, olha o meu bebê. Olha que lindo! Olha! Agora eu vou fazer a cobertura e volto pra mostrar pra vocês. Olha, nossa, profissional. Vai ler uma queimada no dedo. Gente, esse vlog, que não era pra ter um vlog. Nossa, foi longo. Agora são dez e meia da noite. O Nathan acabou de ir embora. O Lu tá jogando. A cozinha tá lá. Eu fui fazer a cobertura pro bolo. A primeira cobertura ficou horrorosa por causa do Nesquik que a gente tava usando. Não tinha chocolatado. Ficou um gosto horroroso. E o Eduardo queria aquela cobertura durinha, sabe? Que faz crack. Aí eu fui fazer uma cobertura de... Com brigadeiro, só que de... Com cacau. Queimei. Aí, não contente em ter queimado a cobertura, eu falei, ah, vou fazer um ganache. Mas tinha pouco chocolate. Eu botei mais creme de leite que chocolate. Botei no bolo, começou a derreter. Enfim. O bolo é redondo. Não cabe. Não tem nada que possa cobrir o bolo. Esse é meu dom da cozinha. Eu acho que o bolo... O bolo em si de cenoura tá bom. Mas eu caguei em três coberturas, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a neve, um pouquinho do nosso dia, a trajetória do bolo, o risoto com uva, enfim. Foram poucas coisas. Mas se você tivesse tido só a parte da neve, já estaria perfeito. Porque era o que eu mais queria compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tcheees! 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 Tcheees!